Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem estei? De que serve ter coração E não ter o amor de ninguém Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu Vale mais não ter coração Do que ter e não ter Como eu Eu em troca de nada Dei tudo na vida Bandeira vencida, rasgada no chão Sou a data esquecida Ter coração e não ter Não ter o amor de ninguém 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 Não ter o amor de ninguém